Então hoje nós vamos... Zoar da Zig! Oi pessoal, hoje eu vou falar de uma das minhas maiores paixões. Eu adoro filme de terror! E eu coleciono filmes antigos. Eu sou um pouco chata. Eu adoro filmes velhos. Quanto mais velho, melhor. A primeira coisa que eu olho quando me indicam ou quando eu vejo um filme é a data de lançamento dele. Dos anos 80 pra baixo, eu vou assistir. A partir dos anos 90, quanto mais recente for, eu já fico com o pé atrás. Eu não sou fã de efeitos de computador. Eu gosto de quanto mais cru, melhor. E quanto mais mal feito também. Tem certas porcarias que eu sou fã e eu tenho até ciúme, viu? Eu não apresento pros amigos mais próximos, não. Até pro meu noivo, eu fico com o pé atrás de mostrar porque ele vai rir. E as pessoas não vão levar a sério. Só eu levo a sério, mas tudo bem. Então hoje eu vou indicar um item da minha coleção que é esta belezinha dos anos 90. A Bruxa de Blair. Não é um filme tão desconhecido. Acho que foi o primeiro filme, no estilo de câmera de mão, que a gente chama de pseudo-documentário, que fez sucesso. Gastou-se pouco dinheiro pra ser produzido e lucrou muito na bilheteria. Fez tanto sucesso por conta da jogada de marketing dele. Qual foi a jogada? Criou um site sobre o projeto da Bruxa de Blair e colocaram as fotos dos atores como desaparecidos. Cineastas se perderam na floresta e aí gerou aquele bafafal. Nossa, o mistério, será que houve mesmo esse acidente? Será que eles foram pegos pela bruxa? Então teve milhões de visualizações e as pessoas estavam acompanhando. Foram aos cinemas a assistir esse documentário, esse filme documentário, pra saber o que aconteceu com essas pessoas que se meteram na floresta, pra gravar o documentário sobre uma bruxa. Tudo foi filmado de maneira muito real. Os produtores e o diretor jogaram os atores na floresta. Logo no começo dos dias, eles davam instruções pra cada ator e possíveis falas pra criar conflitos entre os personagens. Tudo que vocês veem no filme é real e é improvisado. Então os atores não sabem o que é que o outro vai fazer, da mesma forma como eles não sabem o que esperar nas noites em que eles acampam e quando eles começam a ouvir esses barulhos. Bem, o filme começa com esses três colegas, a Heta, o Michael e o Joshua. Eles saem pra Bukesville. Enfim, um interiorzinho, um lugar nas florestas, bem remoto, bem escondido. E começam a filmar e entrevistar moradores locais, perguntando se eles ouviram ou se conhecem a lenda da bruxa, o que eles poderiam acrescentar ao documentário. Quando eles chegam na mata, à medida que eles vão entrando na floresta, eles percebem que estão andando em círculos e começam a ficar desesperados. O mapa que a Heter carregava some, inicia-se uma briga sobre isso, que ela foi irresponsável, até que o Michael diz que tinha jogado fora porque ela não estava sabendo usar o mapa. E gera uma confusão ainda maior e eles ficam em crise. Quando eles vão acampar à noite, eles escutam barulhos estranhos, como se estivessem arrudeados por pessoas ou animais, pisando nas folhas secas, barulhinhos de pedra. A comida nos outros dias vai acabando e eles vão ficando ainda mais exaustos, eles já não sabem pra onde estão indo. Sem esperança, já nervosos, eles já começam a escutar gritos de crianças, sons bem mais estranhos, sons de agonia. Até que, numa manhã, o Joshua some. Então o Michael e a Heter, eles saem desesperados, gritando pelo Joshua e nada. Eles passam um dia inteiro procurando o Joshua e eles resolvem acampar porque não tem outra escolha. Na madrugada, eles escutam gritos do Joshua, gritos terríveis mesmo de agonia. E no dia seguinte, a Heter encontra um pacotinho feito com tecido e preso com gravetos. E quando ela abre, ela percebe que tem restos mortais ali. Tem, possivelmente, uma língua, dente e cabelo. E o tecido é muito semelhante ao da blusa do Joshua. Ela entra em desespero, mas não conta ao Michael. Na última noite deles, eles encontram, seguindo os gritos do Joshua novamente, eles encontram uma casa abandonada, muito estranha, e eles seguem. Só que eles se separam. E quando um começa a gritar pelo outro, porque os gritos do Joshua estão ainda mais fortes, a câmera cai, dando a entender que a Heter foi atingida e ainda pega o Michael virado de frente pra parede. Então a gente deduz que todos eles morrem. Quando eu assisti, eu fiquei muito interessada. Eu gostei bastante e ele me deixou com um gostinho de quero mais. Fui procurar a sequência A Bruxa de Blair 2 e tive uma decepção, porque é uma porcaria, não vale a pena. Ele foge completamente da linha do documentário. A história é muito besta, os atores nem se fala. Pra esse filme eu dou 4 patinhas. É um filme bom pra quem gosta do gênero pseudo-documentário. Vocês podem me mandar sugestão. Eu vou dar trabalho pra assistir filme recente. O que for de filme antigo, assim, bem estranho, ou ruim, ou mal feito, ou clássico, vocês podem me indicar. Eu espero que vocês tenham doces pesadelos. Beijinho. Beijinho. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri